Olha que coisa mais bonita, isso daí foi uma ideia tua, esse pirulito de fraldinha? Foi, foi. É mesmo? Na verdade é a carne que eu mais gosto, eu acho ela mais suculenta, mais saborosa, não sei você. Eu gosto demais também, é muito boa. Eu acho que não pode faltar. E você sabe que ela é conhecida na França como Bavette, a nossa fraldinha? A fraldinha foi consagrada no Brasil pelo querido e saudoso, ou sogueiro, especialista e que fez tantos programas comigo, o Marcos Bassi. Em 1967 isso aconteceu e foi a pedido de uma senhora francesa que era cliente do açougue do Bassi. Ele sempre preparava o corte, até então muito desconhecido dos brasileiros, que era a fraldinha. A ideia agradou tanto, ganhou fama entre os clientes do Bassi, que passaram a pedir a peça, a fraldinha aqui pra nós. E foi promovida a uma carne nobre e é uma das preferidas, uma exclusividade brasileira que é o nosso churrasco. Tudo bem aí no cantinho, Luana? Tá bonita, hein? Olha, Marquinhos caprichou aí no visual, muito bem. Bom, você começou a fazer culinária por quê e há quanto tempo? Eu comecei, na verdade, sempre interessado na comida da mãe, da avó. Aí eu tenho uma família super de fazer comida. E hoje você tem um canal ou não? Eu não tenho canal, mas o meu Instagram é o mais forte, onde eu faço receitas diariamente. Foi lá que nós te descobrimos. É isso, arroba MelchiorChef. Ok, vamos lá, ensina a gente então, Melchior. Então, super fácil de fazer, a peça tá aqui, fraldinha, hoje você encontra em qualquer lugar. Eu preferi usar hoje sem a capa de gordura que fica aqui no canto. Mas você pode usar sem problema nenhum. Eu vou temperar aqui com sal grosso misturado com chimichurri. Que é aquele tempero de ervas argentino. Que a gente põe um azeitezinho e vira um molhinho pro churrasco. Exatamente, que é a mesma quantidade de azeite pra mesma quantidade de vinagre. Eu faço isso sempre. Tá aqui, ó. E que ervas você põe? Eu coloco vários tipos de ervas. Orégano, tomilho, tudo picadinho. Pimenta, pimenta calabresa. Mas você encontra pronto isso na feira, se você quiser, né? Olha que peça bonita de fraldinha. O legal dessa receita é que como ela tá pra cá, as fibras, e quando você cortar, você vai cortar contra. Então além dela ser uma carne macia, ela vai ficar mais macia. Ah, é? Quando corta assim? Eu vou dar uma selada nela. Tá. Porque eu acho legal que mantém um pouco mais do líquido da carne. Tá certo. E ela é recheada. Deixa eu passar os ingredientes aqui já para o nosso público, né? É uma peça de fraldinha. Tem mais ou menos quanto em peso uma peça? Acho que uns 2,5 kg, mais ou menos. Tá. E aí você tem que ser amiga do açougueiro, eu digo. Ser amiga do açougueiro é importante, porque a peça aí fica bonita. 300 gramas de mussarela fatiada. Esse é o recheio. 150 gramas de tomate seco. E 200 gramas de aspargos. Esses aspargos, você comprou eles em natura? Eu comprei ele congelado. Ah, tá. Mas em natura pode ser também, porque ele é super rápido de cozinhar. Só cozinho? Com água e sal? Pode cozinhar. Não, ele vai cozinhar dentro do forno. Ah, tá. Então não tem problema. Tá certo. É que eu já comprei ele congeladinho no pacote, que ele já vem limpinho, para ser mais prático. Já vem prontinho para fazer, né? Tá bom. E é gostoso e faz bem, né? Com certeza. Sal grosso e chimichurri a gosto para o tempero. Um cordãozinho, né? Que é aquele cordão culinário, que você deixa só o barbante lá para a culinária. E um aça fácil, que é o papel, ou papel alumínio mesmo, pode ser, que acho que todo mundo tenha em casa. É o mais fácil, né? Bom, então, meu quer, a sua carne ficou linda, douradinha. Então, eu fiz isso aqui para ser mais rápido aqui na televisão, mas a receita que eu coloquei para o pessoal fazer em casa é direto no forno, tá? Qual é o seu Instagram? Arroba Melchior Chef. Tá. Você tem muitas receitas lá? Todos os dias eu faço receita, todos os dias. Mas a tua profissão é essa ou você trabalha com outra coisa? Eu tenho dois restaurantes, né? Ah, é? Eu tinha três, aí na pandemia eu fechei um. Mas eu estou vivo, consegui sobreviver. Isso é que é importante, né? Passar por esse período tão difícil. Tem que cuidar de todo mundo, né? E onde são os seus restaurantes? Em Santo André, no ABC Paulista. Ah, caramba! É você que faz uma feijoada lá, que me disseram, é muito boa? Sim, é super famosa minha feijoada. Nossa, agora sim, deu uma luz aqui, porque eu adoro feijoada. É mesmo, é. É, foi eleita a melhor do Brasil. Qual é o nome mesmo do restaurante? Botequim Carioca. Nossa, Botequim Carioca, porque é feijão preto, eu acho. E eu sirvo ela no… E carioca gosta. Eu sirvo ela no Botequim Carioca e no Gema Restaurante, que também é o meu outro restaurante lá. Parabéns, viu? Eu nunca comi não, mas dizem que é uma boa feijoada. Mas é uma feijoada internacional. Eu já fiz ela na França, já fiz em Nova York. Olha, que bacana! Ela ficou bem famosa. Vale a pena você conseguir. Já tá convidada. Muito obrigada. Aí, mozzarela, tomate… Mozzarela acho que não pode faltar, que é uma delícia, né? Depois que sai do forno… Quanto tempo ela fica no forno? Então, se você colocar direto, uns 40, 50 minutos, depende do ponto que você quer, tá? Aqui vai ser mais rápido, porque eu já selei os dois lados. Então, a gente vai fazer mais rápido. Agora é só enrolar. Tá. Aí você vem aqui com cuidado. Porque depois é o corte que vai dar aquele formato pirulito, né? Exatamente. Super fácil, ó. Nós vamos enrolar. Você tira o papel alumínio em determinado momento no forno, não? Não, não tiro, porque eu já dei a selada, né? Então, tranquilo. Mas depois, quando você fizer em casa, ela vai ficar com aquela cor de forno. Então, você, no final, você dá aquela última grelhada nela. Ou a menos que você queira selar também. Agora você vai pegar um barbante… Amarrar e colocar no forno. Para ela ficar firme. E no forno, ela fica em que temperatura? 200, 250 graus, depende do tempo que você quer colocar, né? Aqui a gente colocou 250 mais 200 graus pré-aquecido. É o que nós vamos fazer com ela agora. Embrulhadinha? Presentinho pronto. Agora ele vai para o forno pré-aquecido. Aí você abre e coloca o palito de churrasco. Isso, aí a gente começa a fatiar. Agora, olha que bonito. Ele fez uma farofa que no Instagram dele vocês vão encontrar. Uma caminha de farofa de banana. É, eu vou colocar para todo mundo ver. Tá, é banana e ovo. E aí, espetou os palitos com a farofa. Ai, meu Deus! Olha isso, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esse queijo. Ai, Jesus, que lindo. Aquele que a gente adora. Corta uma, corta uma. Vamos lá. Olha que lindo. Gente, o programa mudou. Amanhã, nove e meia da manhã, ao vivo, estarei aqui com vocês. Conte para todo mundo, por favor, que agora a gente começa às nove e meia da manhã. Dá para cortar uma, Jeff? Dá, claro. Rapidinho para a gente mostrar. Agora a gente espeta. E se você achar que está cru, volta para a chapa e vai fazer. Olha o pirulito. Beijo, Brasil! Que coisa linda!